Taylor Swift é uma das estrelas do filme Amsterdam e ao contrário do que você possa imaginar, ela não está na trilha sonora e sim atuando ao lado de Christian Bale, John David Washington e Margot Robbie. Essa não é a primeira vez que ela se arrisca como atriz e nem a primeira vez que alguém da música se joga no mundo do cinema. Um conhecido da Taylor Swift, o Harry Styles, estrelou Não Se Preocupe Querida que estreou algumas semanas e bom, a recepção dele como ator não foi das melhores. Ok. Outro cantor que era de uma boy band e adicionou ator no currículo é o Justin Timberlake. Ele ganhou dois M's por suas participações no Saturday Night Live além de estrelar produções como A Rede Social, Professora Sem Classe, Amizade Colorida e Alpha Dog. Quem está sendo aclamadíssima na sua jornada como atriz é a Lady Gaga. Ela já concorreu ao Oscar como melhor atriz por Nasce Uma Estrela já levou um globo de ouro de melhor atriz em minissérie por American Horror Story e o próximo papel dela é como a Arlequina na sequência de Coringa. Falando em aclamação, Jennifer Hudson é uma das poucas pessoas a atingir o status Agora eu vou explicar o que é o EGOT. É só lembrar, é uma letra pra cada coisa. Que é reservado aos vencedores dos prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Hudson venceu o Oscar por seu papel em Dreamgirls, Em Busca de um Sonho, dois Grammys, um em 2009 e outro em 2017, além de um Daytime Emmy em 2020. Nada mal pra quem ficou em sétimo lugar no American Idol, né? Antes de vender maquiagem, vender calcinha e ser uma boa vendedora, né? Ser uma grande empresária fazendo isso, Rihanna era cantora. Vocês lembram dessa época? Inclusive, saudades, Rihanna cantora. Ela também gostava de se arriscar como atriz. Oito Mulheres e um Segredo, Battleship, Valerian e até uma participação na série Bates Motel como a Marion Crane, daquela famosa cena de psicose. E isso aí não é um feito só de cantores não, viu? A gente conhece o Flea como baixista do Red Hot Chili Peppers, mas ele tem 45 títulos como ator no seu currículo. Entre eles Baby Driver, a série Obi-Wan Kenobi e até De Volta para o Futuro. E é lógico que a gente também tem músicos que são atores aqui no Brasil. Inclusive, tem uma família inteira deles. O Eterno Galã Fábio Jr. começou sua carreira na TV nos anos 70, mesma época em que começou a trabalhar profissionalmente com música. E mesmo com sucesso como cantor, ele não deixou de atuar, participando de produções como Rock Santeiro, Bye Bye Brasil e Fala Sério Mãe. E, ó, jornada dupla tá no sangue. Os filhos dele, Fiuk e Cleo, também construíram carreiras cantando e atuando. Inclusive, tem um filme que os três fizeram juntos, né? Como que é? Me tira da mira. E essa lista poderia ser bem maior. Tem Madonna, Sherm... E mais um monte de gente. E aí, faltou alguém pra você? Conta lá pra gente na hashtag PopVersoCNN. Foi.